Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. E olha só a pergunta, quais os tipos de câncer mais comuns em mulheres? Quem responde essa pergunta para todas as mulheres é o doutor Eduardo Coraza. Boa tarde, doutor Eduardo. Boa tarde, Maíra. Os tumores mais frequentes nas mulheres são tumores de pele, principalmente os não melanomas, são muito frequentes, os tumores de mama, tumor de intestino ou colo retal, também chamados, tumores do colo do útero, tumores de pulmão e de tireoide. Então, esses tumores podem provocar muitos problemas nas mulheres e até levar a óbito. Então, é importante que a mulher tenha orientação sobre a prevenção e os fatores de risco para prevenir esses tumores. Cada tipo de tumor tem alguns fatores para prevenção. Tumor de pele, a princípio, não se expor ao sol. Tumor de mama, tem vários fatores, não dá para discorrer tão rápido todos os... Mas tumor de mama, precisam fazer algumas dietas alimentares, fazer exames mamográficos de rastreamento, são importantes. Tumor colo retal, precisa fazer alguns exames para prevenção, como sangue oculto nas fezes, colonoscopia. Tumor de pulmão, parar o tabagismo. O tabagismo é um fator de risco muito importante para o tumor de pulmão. Então, basicamente, a maioria dos colos de útero precisa fazer o Papa Nicolau com frequência e a vacinação contra o HPV é extremamente importante para a prevenção do colo de útero. Espero ter colaborado com as respostas, Maita. Até a próxima. Obrigada pela participação, doutor Eduardo. Obrigada pela participação.